Se eu pudesse navegar na tua memória Só pra saber o que você tá pensando Agora acho isso tão banal Quando se trata de nós dois As coisas que ficaram sem final Não dá pra resolver depois Se eu pudesse arrancar do meu peito toda mágoa que ficou E transformar todo esse solo morto em vivo de amor Chegar a hora de respirar dor Eu acho que isso tudo já me ensinou A caminhar sozinho Eu tenho tanta pressa pra te encontrar Eu tenho tantas coisas pra falar E em cada verso eu me disperso um pouco mais Por toda parte vou lembrar Não vou me despedir assim Até já Se eu pudesse arrancar do meu peito toda mágoa que ficou E transformar todo esse solo morto em vivo de amor Chegar a hora de respirar dor Chegar a hora de respirar dor Eu acho que isso tudo já me ensinou Vou a caminhar sozinho Sem você sozinho Eu tenho tanta pressa pra te encontrar Eu tenho tanta pressa pra te encontrar Eu tenho tantas coisas pra falar E em cada verso E em cada verso eu me disperso um pouco mais Por toda parte vou lembrar Por toda parte vou lembrar Não vou me despedir assim Eu tenho tanta pressa pra te encontrar Eu tenho tantas coisas pra falar Eu tenho tantas coisas pra te encontrar E em cada verso eu me disperso um pouco mais Por toda parte vou lembrar Não vou me despedir assim Até já